Olá, outro dia uma pessoa me perguntou sobre o Ho'oponopono, pra que que serve, como que funciona, porque ela ouviu em alguns outros canais as pessoas falarem que o Ho'oponopono é só pra emoção, que o Ho'oponopono pode ser feito pra outras pessoas, a Ho'oponopono não pode ser feito pra outras pessoas, o Ho'oponopono pode ser feito pra lei da atração, não pode ser feito pra lei da atração, e hoje eu vim aqui trazer pra você uma explicação geral do que que o Ho'oponopono faz. E eu quero te dizer que lá no meu canal do YouTube tem a oração do Ho'oponopono, tem duas versões, tem a versão original e o novo Ho'oponopono que trabalha a questão da memória celular no seu corpo. O que que o Ho'oponopono é? O Ho'oponopono é uma técnica de liberação energética através de algumas afirmações, através de uma oração, na verdade. E essa oração, o que que ela faz? Ela nos leva a liberar memórias ruins, memórias densas, tudo aquilo que nos fazem mal. Tanto é que as palavras-chave do Ho'oponopono é Então, quando a gente pronuncia essas palavras-chave Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, a gente trabalha na liberação energética. Agora sim, você pode fazer Ho'oponopono pra outras pessoas, você pode fazer Ho'oponopono pra você mesmo, pensando em você, você pode fazer Ho'oponopono pras emoções ruins que estão no seu campo energético, ou nas emoções ruins que você está sentindo, você pode fazer Ho'oponopono sim, mentalizando tudo aquilo que está travando a sua vida financeira. Enfim, o Ho'oponopono pode e deve ser utilizado em todas as áreas da sua vida. E é uma técnica muito bacana, muito boa. Inclusive, eu tenho praticado com uma certa frequência. Eu utilizei muito o Ho'oponopono na minha vida, eu fiquei um tempo sem fazer, e recentemente, durante uma meditação, fui intuído a utilizar o Ho'oponopono pra liberar as emoções que estavam aqui me incomodando, e eu voltei a praticar ele em algumas meditações. Então, o que eu faço? Eu utilizo o Ho'oponopono durante as meditações pra liberar as emoções que estiverem me incomodando. Eu sinto aquela emoção e vou liberando ela com as palavras-chave. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Resumindo, o Ho'oponopono pode sim ser utilizado em todas as áreas da sua vida. E é uma técnica muito bacana e eficiente. Se você quiser ouvir a oração original do Ho'oponopono ou a nova versão onde trabalha a liberação das memórias celulares, você encontra lá no meu canal do YouTube. Beijo de luz!